Olá pessoal, vamos para mais uma notícia do canal. Urgente pessoal, Marcelo Rezende tem piora que pode levar à morte. Marcelo Rezende tem piora e Geraldo Luiz entra em desespero que comove os fãs de uma forma uni. Vale lembrar que o âncora do Cidade Alerta está afastado da TV por conta do câncer no pâncreas e no fígado. Geraldo Luiz está muito preocupado e pede muitas e muitas orações nas redes sociais pelo seu amigo. Marcelo Rezende se encontra debilitado, sem forças e com poucas esperanças de vida. Precisando de bastante oração para quem ora e reza para quem reza. Vamos entrar pessoal na corrente para poder ajudar o nosso amigo Marcelo Rezende. Conto com vocês e ele também. Vamos lá, botar uma hashtag Marcelo Rezende, estamos com você. É isso pessoal que eu vou trazendo para vocês de antemão. Muito obrigada por sua audiência. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o like.